Adivinhem só quem está fazendo café da manhã Não sou eu Eu preciso voltar pra academia E olha só a zona que está a gaveta do Itai Eu sou a única mãe que fica com as gavetas bagunçadas Olá! Oi pro vlog! Olá! Eu estou muito empolgada porque o pai do Ilan cozinha muito bem Eles falam que essa rua aqui é uma das mais fotogênicas de Amsterdam E é só abrir a porta de frente, gente, e o cheiro dessa comida que ele está fazendo É incrível Quem sabe um dia eu posso gravar a receita do pai do Ilan Oi, gente! Bem-vindos a um vídeo novo da Gringa Brasileira Se você é novo no canal, seja bem-vindo! Meu nome é Raquel Aqui temos o Itai Que acabou de tomar água e está comendo Papai está dando biscoito de arroz com pasto de amendoim Bom, gente, já estou pronta para a gente sair Porque hoje de manhã eu tenho um horário no oftalmologista É assim que se fala, gente? A pessoa que dá uma olhada nos seus olhos Mas numa loja mesmo? Não uma ótica Tem horário numa ótica Olha só como eu estou boa! Arrasando no português Estou com a impressão que os meus olhos pioraram muito Então eu quero dar uma olhada para ver as minhas lentes Se tudo precisa ser alterado, né? Num outro grau Então é isso que a gente vai fazer antes E aí depois vocês vão nos acompanhar no dia de hoje Porque eu nunca sei como é que esse dia vai rolar Então sejam bem-vindos a esse vídeo novo Estou feliz em ver vocês aqui Já vão dando joinha e se inscrevem no canal se você ainda não é inscrito E é isso! Bora começar mais um dia comigo! Bom, eu vou fazer o nosso café da manhã e eu faço um iogurte Um quark, na verdade É integral A gente comprou no Albert Heim Com todos esses ingredientes Acho que vocês já conhecem o nosso quark, né? Essas são as frutinhas, uvas, chocolate amargo, maçã, framboesa, mirtilo Coco ralado, canela, banana e um pouquinho de leite de coco Vocês se lembram que era a minha vez de fazer o café da manhã? Quer dizer que eu queria fazer o café da manhã? Adivinhem só quem está fazendo o café da manhã Não sou eu A gente trocou de lugar Eu vou dar o biscoito de arroz para o Itai Enquanto o maridão faz o café da manhã Agora vocês me entendem por que eu nunca estou na cozinha Porque eu não sei fazer muitas coisas na cozinha Não estou reclamando, gente Não estou reclamando Só que eu gostaria de ter um pouquinho desse dom de saber cozinhar Mas eu chego lá, eu chego lá Ó, para ser sincera, modéstia à parte eu sei cozinhar, tá? Mas é que quando eu estou com ele em casa Eu não faço nada na cozinha, né? Que pedaço grande Estou tomando um chazinho branco gelado Esse chá aqui é o Willan que faz questão de tomar porque é saudável Eu acho ok, assim, não é a coisa mais gostosa do mundo Tem gosto de chá gelado mesmo E ele bota limão dentro Hum, bem refrescante Se eu pudesse escolher, eu botaria umas 3 colheres de açúcar dentro desse chá Porém, não vamos fazer isso hoje, né? Que tal a gente manter o nosso corpinho saudável? E falando nisso, gente, manter o corpinho saudável Eu preciso voltar para a academia Eu tenho a sensação que aqui no canal vocês também já passaram por vários períodos com a gente A gente tem esses momentos de ir na academia Ser bem focado E aí chega uma coisa e a gente vai lá e para Essa consistência aí eu quero manter, sabe? Porque eu agora estou com dor nas costas Estou com dor nos joelhos E eu sei que se eu voltar a malhar Isso tudo vai melhorar Nem é só pela estética De ficar bonita Para ter o corpo bonito Não, pela saúde mesmo Porque eu estou percebendo que eu estou precisando, gente Estou precisando porque eu estou com dores no corpo Isso não é legal Eu tenho certeza que é falta de exercício Então a minha meta é realmente ficar consistente na academia Na alimentação Mas é difícil É difícil eu confessar que eu tenho dificuldade com isso Bom, e agora está na hora de trocar o Itai Vamos ver o que ele vai vestir Porque está um tempinho estranho Está um tempo cinzento Mas não está muito frio Então vamos ver Ai, gente, e olha só a zona que está a gaveta do Itai Ai, preciso dar um jeito nisso Inclusive eu fico assim Louquinha quando eu vejo no Instagram aquelas gavetas todas organizadas As bonitinhas das mamães Eu penso assim Eu sou a única mãe que fica com as gavetas bagunçadas No começo, quando o Itai era recém-nascido Até um tempinho atrás as minhas gavetas viviam organizadas Só que agora bagunçou de vez Gostaria de organizar elas assim Bem com as roupinhas bem retinhas Vocês sabem do que eu estou falando, né? As meninas que botam assim Como se estivessem em uma loja Abrindo gaveta de uma loja É isso que eu quero Mas, né, tenho outras prioridades no momento Vamos logo escolher a roupa do Itai Só que quando eu abro essa gaveta eu fico agoniada Porque eu não gosto de bagunça Não gosto, mas tenho muita Bom, vamos passar na casa dos meus pais Minha mãe vai pegar a comidinha que o Ilan fez ontem Que sobrou Aí eu falei Mãe, você quer provar a comida do Ilan? Aí ela falou Claro! Então, aqui ó, gente Temos aqui comidinha Vamos ver onde é que está a Dona Sheila Cadê ela? Olha lá Chegando Gente, o cheiro dessa comida Eu gravei até a receita, né? Quer dizer, eu gravei o nosso jantar pra vocês E tá chovendo Olá! Olá! Oi pro vlog! Olá! Muito obrigada pelo almoço, janta e almoço de amanhã Você me avisa se você gostou, mas tá uma delícia Tá, avisa Não, mas isso aqui é um almoço pra você só, porque não é muita coisa Imagina, isso aí é muito, eu tô de dieta Tchau, tchau mãe Tchau Tchau Pode deixar Oba Bom, gente Chegamos na ótica Essa daqui é uma ótica que eu sempre frequento aqui na Holanda Porque eu sei que ela é boa O serviço é ótimo É baratinha E é uma ótica bem popular aqui na Holanda Eu vou mostrar o nome pra vocês daqui a pouco O barato já é uma desinfecting Mas, é assim, um beijinho, cê, um beijinho E aí, vai logo, uma louca ou de breve Minê, mamãe tá aqui Eita ai Oi Mamãe já vai acabar Bom, acabamos de sair da ótica Essa daqui, gente E a mocinha foi uma outra moça Que me atendeu Não queria que eu filmasse nada Ela não queria aparecer, nem queria que a voz Aparecesse no vídeo Então, eu não gravei pra vocês Oi, todinho É, tá chovendo Mas eu vou contar pra vocês no carro Qual foi o resultado, tá certo? Porque a gente vai entrar numa outra loja E as pessoas não gostam de aparecer aqui na Holanda Vai fazer o que? Bom, estamos no carro E o seguinte, eu vou tentar explicar em holandês Em português, porque em holandês é diferente Do que em português Ela mediu os meus olhos Foi uns 20 minutos O que tá acontecendo aqui atrás? Demorou uns 20 minutos, então rapidinho O grau dos meus olhos estão praticamente a mesma coisa Pelo que ela conseguiu ver Porque esses testes que eles fazem São tão simples, então não sei Se são bem detalhados Mesmo Ele não gosta dessa música Enfim, o que mudou Foi nesse olho aqui A distância pra enxergar pra De longe Diminuir um pouquinho Então essa vai ser a diferença Na minha lente A minha lente vai ser um pouquinho mais grossa Tô muito curiosa Porque ela falou que a sensação Vai ser um pouco diferente também Agora a gente vai buscar a irmã do Ilan Porque a gente vai passar a tarde No pai do Ilan E gente, eu estou muito empolgada Porque o pai do Ilan cozinha muito bem Olha essa rua Onde a mãe do Ilan mora Com essas árvores Eles falam que essa rua aqui É uma das mais fotogênicas de Amsterdam Ai gente, olha só Dirigir em Amsterdam é isso Tem que ter essa habilidade De passar por espaços muito pequenos Ai, me dá um nervoso Chegamos na casa do pai do Ilan Acho que vocês já conhecem a casa dele Eu mostrei algumas vezes E é só abrir a porta de frente, gente E o cheiro dessa comida que ele está fazendo É incrível Ele está aqui, ó Na cozinha Ele cozinha muito bem O pai do Ilan, ele não é holandês Ele vem de Israel Ele nunca aprendeu a cozinhar Eu acho que está no sangue dele mesmo Saber temperar as coisas de um jeito assim Incrível Comida típica árabe Típica israelense Uma delícia Eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas Mas deixa eu mostrar para vocês o quintal dele Que a Raquel, irmã do Ilan Que também se chama Raquel Leve o Itai para fora para passear Olha só Esse aqui é o quintal dele E a Raquel foi passear com o Itai Mostrar as árvores Ela também é apaixonada por plantas Por árvores Flores Estão filmando uma árvore agora, gente Imaginem só Hallo Dit is mijn vlog Wat gaan we eten vandaag? Arigco Verde Hardappels Oh, ja, die zijn heel lekker Salat Brotjes In de oven Mmm Oh, ja, maar die gaat in de Flinderstruck Ja, maar ik heb gezin Aqui na casa do pai do Ilan Tem esse piano E antigamente o Ilan tocava, gente Olha que legal Vamos ver se ele toca uma musiquinha para vocês O que é? Vamos abrir o outro, gente, né? Você abrir o outro? Sim. É bem legal. Aqui temos batata com frango. Uma delícia. Eu não sei como ele faz. Mas quem sabe um dia eu posso gravar a receita do pai do Ilan. Aqui temos uma salada de berinjela. Maravilhosa. E aqui temos haricouvert. Não sei o nome, gente. Qual é o nome dessa verdura aqui em português? Pãezinhos. E uma saladinha. Compramos um bolinho. Com bumbons. Eu gosto de saudade. Você morre? Gente, olha só. O Ilan, vocês acham que ele parece com o Itai? Ó. O que vocês acham? Não, filho. Não. O Itai tá com sono. Ai, que sono. Ai, que sono. Estamos vendo o vídeo do nosso casamento em Israel. Olha só. Tá, tem um vídeo no canal, gente, mostrando o nosso casamento. Olha que lindo. Que a irmã do Ilan ainda não viu. O Itai. O Itai. Oi, gente. Já é o dia seguinte e me dei conta que não finalizei o vídeo de ontem. Então, vou aproveitar pra finalizar agora. Eu estou editando um vídeo novo aqui pra vocês, enquanto o Itai fica na casa da vovó. Então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha pra me apoiar, o seu comentário e me acompanhar lá no Instagram. Tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até logo. Tchau. Tchau.